a todos os brasileiros, especialmente aos caminhoneiros, que há uma semana paralisaram suas atividades. Os efeitos dessa paralisação na vida de cada cidadão me dispensam de citar a importância da missão, da nobre missão de cada trabalhador no setor de cargas. Durante esta semana, eu penso que todos acompanharam, meu governo sempre esteve aberto ao diálogo e chegamos mesmo a assinar um acordo com lideranças do movimento, logo no início. Quero aqui, em primeiro lugar, confirmar a validade de tudo o que já foi ajustado pelas lideranças com os meus ministros. Mas, nas últimas 48 horas, e ao mesmo tempo em que nos esforçávamos para garantir abastecimentos essenciais, nós seguimos em conversas com líderes do movimento. E avançamos, convenhamos, na implantação de muitas medidas, diante de uma perspectiva do movimento encerrar a paralisação. Eu quero me dirigir agora, especialmente, aos caminhoneiros de todo o país, para anunciar as principais medidas acordadas com líderes. a primeira reivindicação dos caminhoneiros, o preço do diesel terá uma redução de R$ 0,46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS-COFINS e da CID somados. E, para chegar a esses R$ 0,46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação, o governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos dois anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes dois anos. Quero anunciar uma segunda medida. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de R$ 0,46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Até confesso, a primeira das hipóteses era 15 dias, depois 30 dias, agora acertamos que será por 60 dias, sem modificação no preço. E, a partir daí, ou seja, daqui a dois meses só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras, os donos dessas transportadoras saibam exatamente como contratar o seu trabalho. Há um terceiro ponto que derivou de todas essas conversações. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Temos outra decisão, a quarta decisão. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos – era uma das reivindicações – 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Quero registrar que ainda há um quinto ponto. Também uma terceira medida provisória estabelecendo a tabela mínima de frete, conforme prevista no projeto de lei 121, que está sob análise do Senado Federal. Aliás, eu devo registrar que a decisão de editar esta medida provisória foi tomada após diálogo que mantive com o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. Eu gostaria também de reforçar a ideia de que as medidas negociadas anteriormente e assinadas pelos ministros e pelas lideranças seguem valendo. Entre elas, apenas para citar uma, está o acordo de que não haverá reoneração da folha de pagamento no setor de transporte rodoviário de carga. Portanto, a esta altura, eu quero dizer que passamos a semana voltados para atender as reivindicações dos caminhoneiros, mas, principalmente, preocupado com cada brasileiro e brasileira que enfrentou dificuldades nestes dias. Convenhamos, ainda na tarde de hoje, eu recebi da Associação Brasileira de Proteína Animal dados preocupantes. Só para ter uma ideia, milhões e milhões de animais, aves, porcos, se não forem alimentados ao longo desta semana, perecerão. Eu falo de milhões e milhões e até me disseram uma coisa fisicamente preocupante. Eles não têm nem como, digamos assim, enterrar esses que venham a perecer, esses animais que venham a perecer. Mas não é só isso. A nossa preocupação básica, e certa e seguramente, é preocupação dos caminhoneiros, e eu compreendo as dificuldades, nós todos compreendemos as dificuldades naturais dos caminhoneiros no seu trabalho, mas aquelas dificuldades na área da saúde. É incrível os depoimentos que nós temos recebido aqui, referentemente a falta de medicamentos, a falta de insumos básicos na área medicamentosa, que pode fazer perecer também vidas. Então, evidentemente, quando os senhores caminhoneiros e caminhoneiras voltarem ao trabalho, estes problemas estarão superados. Eu estou, com isto, sensibilizando, na verdade, os caminhoneiros do Brasil, as caminhoneiras do Brasil, registrando dois fatos. O primeiro é que, compreendendo as suas naturais reivindicações e naturais angústias, nós estamos providenciando todas estas medidas que acabei de enunciar. E vejam bem, tudo por meio do diálogo e, ao mesmo tempo, pelo exercício da autoridade conferida naturalmente pela legislação brasileira. Mas jamais abandonamos o diálogo, e este é um ponto fundamental do nosso governo, um ponto da democracia brasileira, do qual jamais vamos abrir mão. Portanto, nós fizemos, brasileiros e brasileiras, nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Muito obrigado.